Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um produto que eu acho que é bastante diferente e como podem ver isto é aqui um produto da Alphawise, é aqui um mini compressor e isto serve tanto para encher como para esvaziar. E eu acho que isto é interessante porque é uma solução bastante pequena, bastante portátil para vocês levarem de férias e para levarem para qualquer lado e em vez de estarem vocês a utilizarem os pulmões para encher qualquer coisa, podem usar este compressor. A Alphawise efetivamente é uma marca digamos exclusiva da Gearbest, é uma marca que tem expandido os produtos, já analisei aspiradores, já analisei boxes, Android e cada vez tem aumentado mais o tipo de produtos que tem, um bocado como a Xiaomi faz. E achei interessante trazer este compressor especialmente porque eu andei a utilizá-lo nas férias, aqui para encher boias dos miúdos e para testar e para vos dar aqui a minha opinião. Este é um compressor que tem um cabo micro USB para vocês ligarem a um powerbank e é através de powerbank que ele vai funcionar, ou seja, não tem bateria interna, não tem nada, vocês têm que ligar sempre a um powerbank, mas dessa forma vocês levam um powerbank, levam isto e podem encher uma boia sem estarem a cansar. O que eu vos posso dizer é que realmente o compressor não é dos mais rápidos, demora algum tempo a encher, eu tenho aqui uma boia que será o mais habitual de vocês encher e estar aqui a superar e encher. E vou-vos pôr aqui se calhar um bocado time-lapse, vou pôr um cronómetro para contar para vocês verem o tempo que este compressor demora em encher esta boia e ficarem aí com a ideia. Ou seja, não é dos compressores mais rápidos, serve para encher uma bola, serve para encher uma boia, mas ao menos não se cansam. E se tiverem tempo para encher não vão ter aqui problemas de sopro, assim por dizer. Mas pronto pessoal, o objetivo é mesmo mostrar-vos encher a boia para vocês ficarem com uma ideia, porque o compressor funciona, não é um compressor com muita força, se não me engano tem uma força máxima de 0.85 bar, ele quando chega a essa pressão para. E também serve depois então, por exemplo, para esvaziarmos os sacos, aqueles sacos que nós tínhamos em casa para, por exemplo, arrumarmos a roupa. Mas pronto pessoal, eu vou-vos mostrar, acho que é aqui para ficarem com uma melhor ideia de se funciona ou não. Vou colocar isto a funcionar e vamos ver então o tempo que eu vos vou demorar para vos poder apresentar o vídeo. Pronto, eu vou pôr o cronómetro a contar já a partir de agora, ele vai ficar aqui, vou ligar aqui o cabo. Temos aqui a boia, ainda é uma boia grande. Agarramos no botão e ele começa a funcionar. Agarramos no botão e ele vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. E aqui está pessoal, uma boia bem cheia. E demorou cerca de 7 minutos, portanto eu comecei a encher com 1 minuto, digamos que demorou 6 minutos encher esta boia, que não é propriamente pequena. Mas já fico aqui com uma noção do tempo que demora, funciona para este tipo de coisas, para bolas, para boias, funciona muito bem. Portanto, em 6 minutos vocês encheram esta boia sem nenhum trabalho. Só tiveram que ficar aqui, olhar para ela encher. E como podem ver, é aqui um compressor relativamente pequeno, é portátil, podem levar para cada lado e não se vão cansar. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar recebendo novidades. E vamos no próximo vídeo.